Estamos de volta com Sebastião Camargo. Estava contando uma história no bloco anterior. Eu queria que você continuasse, Sebastião. No caso do Missionários da Luz, Adelino estava descontente com a vida e chega em casa mal-humorado, a mãe e o filhinho de berço, no berço, mas já falava, preocupados com aquilo. Aquele ser chega em casa e quer descarregar em cima deles. Aí Alexandre, que era o mentor de André Luiz, o instrutor, coloca a sua mão no centro frontal da criança e passa um recadinho para aquele pai. E a criança de berço diz para a mãe, deixe, mamãe. Ele não conseguiu resolver lá fora as coisas e quer desforrar em nós. É verdade. Mais ou menos com essas palavras. Sim. Então, às vezes, o recado vem pela boca de uma criança, pela manifestação de uma planta, pelo animal, para a gente pensar ou repensar a situação que o que nós estamos semeando agora, nós temos a liberdade até certo ponto de semear. Mas essa lei que está gravada em nossa consciência vai nos colocar exatamente frente àquilo que semeamos. Porque tudo que plantarmos em nosso consciente, agora, na memória virtual, eu decido fazer e faço. Então, tudo isso que eu fizer, de fato, pelo pensar, pelo sentir, pelo falar, pelo agir, eu estou gravando no meu subconsciente, aqui é o meu HD, é o primeiro HD, aqui o mais periférico. E isso vai gerar novos automatismos, isso vai refletir no meu conteúdo, no meu comportamento amanhã. Então, um pensamento hoje, para que você tenha uma ideia, quando nós repetimos um pensamento, ele cria um condicionamento psíquico. Esse condicionamento psíquico gera um hábito. Esse hábito gera um instinto. Esse instinto gera um caráter. Esse caráter gera uma vida. Então, quando semeamos um pensamento, segundo a obra que fala do pensamento, pela yoga, então, o poder do pensamento pela yoga, ela mostra que, quando semeamos um pensamento, nós colhemos um hábito. Quando semeamos um hábito, colhemos um instinto. Um instinto. Quando semeamos um instinto, colhemos um caráter. Quando semeamos um caráter, colhemos um destino. Porque o pensamento de hoje gera um condicionamento, que depois gera um hábito, depois gera um instinto, gera um comportamento, que é o caráter da pessoa que vai se formando com esses hábitos repetidos, e depois passa a ser a nossa vida, vai gerar o nosso destino. Mas eu não pensei isto. O que eu fiz para merecer isso? Plantou ontem, anteontem, um mês passado, a vida passada, um milênio atrás? É o alto encontro, o encontro com a nossa realidade. E a lei não permite que esses arquivos fiquem eternamente daquela forma. Todos eles são vivos e estão em perpétuo dinamismo. Então, o que nós pensamos agora, arquiva-se nesta memória virtual, a experimentação disso vai transferindo para esse arquivo consciencial que nós chamamos de subconsciente, e daqui a pouco ele vai retornando no contexto com mecanismos organizados, gerenciando novas situações. e às vezes nos assustamos, porque às vezes a situação surge e nós reagimos, às vezes, violentamente e esquecemos que no ontem vimos um filme violento e pensamos em fazer o mesmo. Ou até criticamos pessoas que agem violentamente e gravamos em nós aquela violência da crítica, porque quem critica no outro arquiva em si. Isso é Emmanuel, e nós colocamos aí no capítulo 5 do livro. E, dessa forma, nós vamos encontrando a cada passo o que nós mesmos semeamos. Então, esse alto encontro deveria dar-se de forma saudável. Então, eu cuido da minha lavoura mental, fecundo os meus pensamentos com aquilo que sinto, com aquilo que desejo, que torna realidade, semeio por meio da palavra, semeando palavras que iluminam, que libertam consciências, e depois sedimento essa semeadura, cuido desse plantio por meio das ações. Agora, se eu não tiver essa coerência entre o pensar e o sentir, entre o falar e o agir, eu posso encontrar espinhos que, às vezes, eu penso que não fui eu que plantei. Sebastião, os maus hábitos parece que a gente adquire, assim, de uma hora para a outra, né? Passa três dias, você está fazendo uma coisa, ai, fico dormindo até tarde. Parece que o organismo pede aquilo sempre, né? Agora, como reverter esses maus hábitos em bons hábitos, né? E demora um tempo para o nosso cérebro, para o nosso pensamento se adequar aos novos hábitos? Porque muitas pessoas falam, ai, eu não consigo, já tentei parar de fumar, mas não consigo. É um hábito, né? Tem um moço que fala mais ou menos assim, o espírito dorme na pedra, sente na planta, certo? E de certo até chegar no homem. Então, será que não são estados conscienciais e não mau hábitos? Porque quando eu assim penso, é um mau hábito, é um hábito que eu tive há milênios, há bilhões de anos. Porque se a consciência leva, vamos colocar assim, se eu chutar uma pedra e ela fragmentar-se só um pedacinho, ela pode levar um milênio para recompor aquele pedacinho que eu destruí. Mas vai recompor. Então, aparece que dorme, não parece? fica um milênio para recompor um pedacinho. Ao mesmo tempo, se eu chutar uma plantinha, ela leva semanas, meses e já a recompôs. Então, já há um período menor. E às vezes, o ser humano, a feridinha, às vezes, sara até de um dia para o outro, dependendo da situação. Então, os maus hábitos de ontem, de hoje, foram os bons hábitos de ontem, porque era o que eu sabia fazer. Então, os maus hábitos de hoje, que seria roubar, furtar, foi necessário ontem. Então, se eu ver dessa forma, que o que eu fiz ontem, serviu para ontem. Ontem, eu era menino, pensava como menino, agia como menino, em São Paulo de Tarso, como criança. Agora, eu cresci. Então, não tem nada de inferior ou promíscuo dentro de mim, Joana de Ângeles. Então, eu preciso agora transformar esses chamados maus hábitos. Quer ver um mau hábito? Vamos lá. Que hoje é um bom hábito? É. Hoje, um hábito sublime, formidável, excelente, supimpa, como nós dizemos, lá em Minas, Divaldo Pereira Franco também fala isso, seria perdoar. Quero um hábito melhor, uma virtude melhor, mas, segundo o que nos constam, nas leis cósmicas, ou que se consta, ou que se escreve, ou que se projeta, ou que as notícias chegam até nós, que daqui uns dias, ou daqui uns anos, ou daqui uns séculos, o nosso planeta vai ser um mundo de regeneração, já concluído. E o bem vai predominar. O magoado, o ressentido, o melindroso não vai estar nesse espaço, não tem mais vaga para ele. Só vai ter espaço para o amor incondicional. quem vai perdoar? Será um mau hábito, será um vício terrível, porque ainda se ofende, ainda se melinda, ainda se ressente, ainda fica com xiliques. Por isso que, se vermos com os bons olhos, esses chamados mau hábitos, vamos transformá-los em bons hábitos. Então, se eu tinha um hábito de comer muito, eu vou agora procurar comer menos, mastigando mais, escolhendo melhor os nutrientes. se eu tinha um mau hábito de falar da vida alheia, eu vou tentar ajustar os meus olhos, porque às vezes eles já estão estragando, já estou usando algumas lentezinhas, porque eu estou expulsando os elementos que os constituem e eu quero reconstruí-los. Então, eu começo a ver a essência das pessoas. Eu mudei o mau hábito onde eu via a maldade nas pessoas, que era a minha maldade retratada no espelho. E depois, agora, eu posso ver a bondade o que há por trás, o Cristo que há em cada um, o Deus, a essência do ser. Sebastião, agora é uma curiosidade, né? Você falou na visão e me veio à mente que tem vertentes, e a gente já falou disso em programas passados, que conseguem levitar, enfim, e conseguem a autocura. E até a autocura, por exemplo, de uma miopia, de um astigmatismo. Uma pessoa que tem problemas de visão, assim, que tem miopia, astigmatismo, acredita-se que ela tem um problema de enxergar o mundo, como ela vê o mundo? Isso tem uma relação? Tem uma relação. Tem um moço chamado Sebastião Camargo, que escreveu um livro chamado Despertar da Consciência, do átomo, o anjo. Ele tinha uma deficiência indo para cinco graus de astigmatismo. E hoje, ele se encontra com menos de um grau, porque ele acredita nisso e sintetizou numa obra ou nessa obra todo o processo de autocura. Então, não existe enfermidades que não possam ser curadas, já que fomos nós que as construímos, porque Deus não criou doenças. Então, se compreendermos e irmos ao autoencontro ou ao encontro, para ser mais exato, ao encontro da nossa realidade, o que já foi semeado e reajustar algumas coisas que estão refletindo hoje em nosso corpo físico por esses processos automáticos, às vezes, a deficiência visual, a disfunção na tireoide por o uso indevido da palavra ou ferindo as pessoas ou engolindo as palavras, não é isso? Então, às vezes, a gente trava e não fala por orgulho, porque nós não queremos ser desaprovados, não é isso? Que alguém vai discordar de nós, então a gente não arrisca falar, a gente quer ser querido, não expressa as ideias com medo de ser reprovado. Então, por esses mecanismos e isso reflete no corpo. Então, pessoas que usam indevidamente os seus membros inferiores, seus membros superiores, depois voltam com reumatismos, com artrose, osteoporose, várias situações em suas juntas, em seus músculos, em seus ossos, tudo usam os indevidos de outra etapa que basta uma correção nessa etapa que nós podemos reorganizar qualquer estrutura. Conforme está no livro, e nós vamos ver com vários autores, nós podemos nos curar de todas as enfermidades, inclusive das enfermidades congênitas, que era o meu caso, que é a enfermidade congênita, porque eu já nasci com essa deficiência, entre atos, isso estava no material genético do meio que eu nasci. Sim. Só que estava no meu mapa também anterior, que na encarnação passada eu usava óculos, também tinha uma deficiência. Só que agora nós já sabemos, nós viemos para reconstruir, colocar em prática a teoria que estudamos nas encarnações passadas. Então é possível não só consertar os olhos, mas consertar qualquer coisa em nosso corpo, físico, psíquico ou até espiritual. Incrível! Vou só ressaltar antes de ir para o intervalo que a gente está falando do livro do Sebastião, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí a gente volta. E aí aí e aí o